E aí La terceira vez Oh Pai Só eu e eu Pai Tu é doido, que balaço duplo foi esse Meu Deus Wait Pai está Pai Pai Cara eu to com medo de deixar ela aqui Os caras acharem ela Volta, volta, volta Espera Boa Boa O bloco ainda ta me atirando Ah aquele ali Porra é foda, não da pra ver o bicho E E caralho, o bicho é um biquinho em cima de mim aqui ó O 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